Música Tchau Tainha Tá mano, se deras a toca O que é isso? Ai, cara, tu é meu fã, minha beca bota a minha área Solta o meu bloco, meu nego tudo sou game Guarda meu guarde, basta a mesa, já bota tudo Eu chamo a Vanessa, cama revira de ponta cabeça Não pega nada porque não é beijo Pô, 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 pô. Eu brilho com quem nunca mais custa Vim muitos querendo me derrubar Sempre destinado a ganhar Foco é ficar rico e nunca mais parar E mamãe é de fazer de mim Pego o pé que passa, isqueiro vários corpos na coqueiro Tô chapado de oh-oh-oh Colete canguina-van Ligo com meu plug-down Faz o fórum da maçã É que é meu ron É que é meu ron Pego esse peso, nego, te fazer de mim Supera a noite sem dormir Eu confundei Tirei meus manos do bueiro Peguei os meus parceiros Tudo foi cortar e pensar que há um dia Vai poder contar Onde é que é? Já não fuzgar o meu cordão Os meus maneiros te pegam Deixa teu corpo no chão Bota esse carro na pique Acelera, vou te clara, só Deus é pra mim Dói de teto, traz o rio Tá tomado que essa porra nunca vai ter fim Quero tu pelada só por mim Quando eu quero Tô na costa do Matéu Ela gosta assim Trajadão De feio de Louisville Caste o dinheiro Acontece A fama vem pra nós Mamãe é de fazer dinheiro Pego o pé que faço isqueiro Faz o fórum Pego o pé que faz o trabalho Oh, oh, oh Rolê de gangue na fã O meu plug-dum Faz o fórum De feio de� Dão Verde hoje é meu fã Matei meu lado sincidêu Com essa S deu Eu me sentei Eu me sentei